Adriano.com E essa vai pra todos os corações apaixonados de todo o Brasil Vamos beber e se apaixonar com Adriano.com Canal Chega, Cedês, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Hoje você vem pra me avisar, tem um novo amor pra chegar Anjo, vê se você fala sério, hoje meu destino é sério Eu não sei de onde é que eu vou parar Anjo, não seja tão ingrato assim, me apaçando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, não seja tão ingrato assim, me apaçando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, anjo de vermelho Alô meus amigos da turma da sinuquinha de São Domingo e de Vinópolis de Goiás Aquele abraço, Adriano.com Anjo de vermelho Anjo, hoje você vem pra me avisar, tem um novo amor pra chegar Anjo, vê se você fala sério, hoje meu destino é sério, eu não sei onde é que eu vou parar Anjo, não seja tão ingrato assim, me apaçando pelo amor assim Mas de repente apareceu pra mim Anjo, vê se você fala sério, hoje meu destino é sério, eu não sei onde é que eu vou parar E vai um alôzão especial pra todos os divulgadores do meu Brasil Anjo de vermelho Adriano.com Alô meu parceiro, Vilmar Ferreira, opotência do Tocantins, vambora balançar comigo assim ó Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia A festa é boa, é animada Dança da noite inteira, no meio da mulherada A festa é boa, é animada Dança da noite inteira, no meio da mulherada Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia Estúdio A.S. Gravações Tamo junto, parceiro! Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia A festa é boa, é animada Dança da noite inteira, no meio da mulherada A festa é boa, é animada Dança da noite inteira, no meio da mulherada Eu tô chegando pra tocar o meu borró Dança miudinho, faz o barro virar pó Nesse piseiro vamos até mais ser o dia Junto com vocês, no meio da folia Alô meu amigo tio do Eletromóveis Aquele abraço campeão Vambora balançar comigo Bora balançar Adriano.com Alô meu amigo Patrick Em São Domingos, Goiás Da Serralheria Rodrigues Vambora balançar comigo assim, ó Tô na balada Meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Tô na balada Meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Alô mamãe Não fique preocupada Tô comendo água que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô mamãe Não fique preocupada Tô comendo água que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô meu amigo A Mauri Júnior Vai um abração do seu amigo Adriano.com Aquele abraço campeão É sucesso! Tô na balada Tô na balada Meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Tô na balada Meu telefone tocou Era minha mãe pra saber como é que tô Alô mamãe Não fique preocupada Tô comendo água que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô mamãe Não fique preocupada Tô comendo água que vai cuidar de mim Hoje essas mulherada Alô meu amigo Ailton Do povoado Umburana Lá no Estadão da Bahia Aquele abraço campeão Adriano.com Adriano.com No volume Vambora balançar comigo Foi embora Foi embora Foi embora Foi embora E me deixou Foi embora Foi embora Foi embora Meu grande amor Foi embora Foi embora Foi embora E me deixou Foi embora Foi embora Foi embora Meu grande amor As alianças que ela me deu Eu tô com ela Ela levou Fiquei sofrendo na solidão, mas chocou meu coração As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fiquei sofrendo na solidão, mas chocou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Eu quero convidar aqui pra cantar essa moda apaixonada Silvio dos teclados e Rony da Viola Chega pra cá garoto Deixe com nós meu parceiro, tamo junto Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor As alianças que ela me deu, junto com ela ela levou Fiquei sofrendo na solidão, mas chocou meu coração Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora meu grande amor Foi embora, foi embora, foi embora e me deixou Foi embora, foi embora, foi embora, meu grande amor Obrigado pela participação, meus parceiros! Tamo junto! Um prazer todo nosso, companheiros! Adriano.com Alô, meu parceiro Vanderlei Silva, porrozão Calunga, em Cabocante de Goiás, aquele abraço! Fiquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei nas ruas e praças, sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda? O que estará? Com quem que estará? Com quem que estará? Será onde ela anda? Com quem estará? Em quem pensará? Em quem pensará? Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Pra te encontrar O avanço vermelho do trânsito Com quem que estará? Com quem que estará? Com quem que estará? Com quem pensará? Com quem pensará? Adriano.com Adriano.com O salão levanta a porta É pra dançar Pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar É pra dançar Com o Adriano.com O salão levanta a porta Alô minha nação forrozeira da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Tocantins, Goiás e todo o Brasil Vem balançar com Adriano.com Adriano.com E vai um alusão especial pra toda a nação forrozeira do meu Brasil E vai um alusão especial pra meus parceiros de estrada, Silvio dos Teclados e Rony da Viola Aquele abraço campeões Eu tô fio, eu balanço e eu viro, mezeu Vá quebrança, bate fogo no salário da rotina Aumento o som, o saco, o toco, me batu com o trem É boi, eu beijando na boquinha das meninas Eu tô fio, eu balanço e eu viro, mezeu Vá quebrança, bate fogo no salário da rotina Aumento o som, o saco, o toco, me batu com o trem É boi, eu beijando na boquinha das meninas Era o beijar, era o beijar Era o beijar na boquinha das meninas Era o beijar, era o beijar É um beijão nessa boquinha linda E vai uma lozão especial pra meu amigo Pretinho Produções em Sítio Novo Bahia Eu tô naquela, tô de boa pra caramba Fico até de pé na bomba, quando entro no forró No rebolado da morena, eu chego junto Não esqueço do assunto, faço barro, vira pó Quando eu fio, balanço e eu viro, mexeu Boto e bruxa, rota e fogo no salário da rotina A manhã do som não sabe o tom, comi batuco, trem e boi Eu beijando na boquinha das meninas Era um beijão, era um beijão Era um beijão na boquinha das meninas Era um beijão, era um beijão Era um beijão na sua boquinha linda E vai uma lozão especial pra meu amigo Igo e ela e vá lá em Sítio Novo Bahia Vambora balançar comigo assim, ó Adriano.com Alô minha amiga, Sivoni, Pedro Em São Domingos de Goiás Aquele abraço minha amiga Vambora balançar comigo assim, ó Ei, o amor está tão distante Talvez já nem eu mais pensei Eu sei que eu estou sofrendo Me vendo e chorando assim Era quem está sozinha Ou se tem outro alguém Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Eu sei que eu estou sofrendo Vivendo longe do meu bem Alô minha amiga Lintinalva E seu Líndio Mar Da Fazenda São José Aquele abraço Vamos embora balançar Queria que ela soubesse Nas mágoas, tristezas e paixão Quem está morando agora Juntos do meu coração Será que está sozinha Ou se tem outro alguém Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Vivendo longe do meu bem Eu sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem E vai uma lozão especial Pra meus amigos Otávio Souza e Amauri Lá no Estadão da Bahia Vambora balançar! E vai uma lozão especial Pra meu amigo Certo, um marido Em Divinópolis e Goiás Aquele abraço campeão Tamo junto! Adriano.com Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com a angia vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com a angia vermelha Vai me abandonar Vai me abandonar Batom no rosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher se aumenta Não vai me entender Essas marcas Essas marcas de batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Ela vai me abandonar E ela vem minha roupa Com a angia vermelha Vai me abandonar Batom no rosto Batom no rosto Batom no rosto Batom na camisa Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com a angia vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com a angia vermelha Vai me abandonar E vai uma lozão especial Pra meus amigos Os benditos da Bahia Em Concos, Bahia Aquele abraço campeão Tamo junto E vai me abandonar 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti